A clínica da coluna apresenta métodos avançados para o tratamento da coluna vertebral. Contamos com a técnica de ajustamento quiropráxico, a mesa de flexo de extração e a de tração. A quiropráxia é uma técnica de ajustamento das vértebras, pesquisas evidenciam um melhor controle da dor na coluna com esta técnica. A clínica da coluna conta com fisioterapeutas especializados no tratamento da coluna vertebral e recursos de alta tecnologia. A massagem clássica e o chatsu promovem um relaxamento muscular e aumento da circulação sanguínea local. A técnica de terapia neural é capaz de modular a dor na fase aguda, promovendo o equilíbrio do sistema controlador da dor. Com estes recursos o fisioterapeuta após uma avaliação iniciosa irá estabelecer os parâmetros de tratamento. A mesa de tração computadorizada é capaz de promover a separação entre as vértebras, diminuindo assim o pensamento dos nervos. A clínica da coluna investe no que é de melhor e mais moderno no tratamento da sua coluna, por isso investe em tecnologia e técnicas de alta resolutividade nas dores da coluna. A clínica da coluna investe no que é de melhor e mais moderno no tratamento da sua coluna. A mesa de flexo de extração promove a separação das vértebras, promovendo um menor pensamento dos nervos e dores da coluna. Agende sua consulta pelo telefone 35221801, converse com nossa colaboradora, estamos prontos para aliviar o seu desconforto. Música Música Música